Pô, meu irmão, pra mim isso não faz sentido. Eu acho que a zoação, ela vai existir. Tem que existir mesmo e beleza, vamos nessa. Isso porque eles falam que a gente vive deles, né? É tipo a final do Mundial, né? Porra. Meu irmão, tem camarada meu flamenguista que ficou me mandando uma semana me mandando. Falei, pô, meu irmão, vai dormir, cara. Vai dormir, compadre. Pô, se preocupa com... Eles tomaram de quatro pra gente, né? Exterminese, né? Não, mas, porra, os caras ano passado, né? Tomaram aquele saco... Pois é, cara. No Mundial, pô. Mas, enfim, é isso. Acho que a rivalidade existe. É, perdendo pro time árabe e co-corruptivo. Mas eu acho importante ter a presença, assim. Esse ano, até uma parada que eu tô em mente, assim, de estar mais, porque ano passado eu tive umas questões de saúde, eu operei os olhos e tal. Deu tudo certo, foi bom. Mas eu precisei ficar um tempo meio fora do combate. Então eu não fui em nenhum jogo da Libertadores fora, por exemplo. Não fui. Só assistir. Aqui eu fui em todos. No Rio eu fui em todos. Mas fora eu não fui nenhum. Porque acabava sempre com incidindo ou com pós ou com pré dessa parada que eu tava fazendo nos olhos, além das cirurgias. Eu tive um tratamento que eu precisei ter um acompanhamento. Ainda tô fazendo ainda. Semana passada eu fiz o último. Deu tudo certo. Tô meio dilatado ainda aqui. Essa parada da luz. A minha pupila tá dilatadona, sabe? Não usei nenhum tóxico, não. É por conta desse procedimento que eu fiz. Aí ela demora um tempo pra voltar ao normal. Aí óculos escuros direto. Eu devia ter botado o meu também. Vacilei. Vacilei. Não, mas agora tá incomodando bem menos. Só que assim, teve uma questão de saúde aí na história também. Por isso que ano passado eu fui bem menos do que eu gostaria. Mas eu acho que é isso. A gente tem que cobrar, mas também tem que fazer a nossa parte. E é isso. Na hora que precisar de apoio, tem que apoiar. Sacou? Porque esses jogos, assim, a gente percebe isso, né? No final da Liberta. Nas finais, né? E agora também da Recopa. Pô, todo mundo muito nervoso, né? E aí você sente uma vibração ali que, porra, é foda, mano. Eu acho que todo mundo sente essa parada, né? Todo mundo sente. Eu acho que na final da Libertadores, cara, porra, acho que todo mundo, né? Tem uma história pra contar, assim. Porra, eu, meu irmão, nesse dia eu não almocei, não jantei. Porra, foi aquela loucura, né, parceiro? De acabar tu ficar ainda assim, tipo, elétrico ainda, né? Eu vou te falar que eu tava muito tranquilo. Durante horas. Tu tava tranquilo? Que caramba. Que isso? Eu falei que durante a live aqui, falei. Não, eu também achei que eu tava. Eu também achei que eu tava. Pô, tô tranquilão. Umas duas noites antes eu não consegui dormir, parceiro. Não, eu fiquei muito tranquilo. Eu fiquei mais tenso, eu juro mesmo, fiquei mais tenso na Recopa. Agora? É. Nem mais, sem comparação. Nem mais. Eu fiquei muito nervoso. Eu vi o jogo na Praça Van Yard, né, com a galera. Cara, eu tava tranquilo assistindo o jogo. Eu tava tranquilo. Eu tinha certeza que a gente seria campeão na Libertadores. E eu falei pro Fita. O Fita é prova disso. Eu falei, cara, daquela final de 2008, eu tava no Maracanã. Eu falei, cara, a gente vai voltar a ser campeão. A gente vai voltar pra uma final na Libertadores no Maracanã. E a gente vai ser campeão contra o Boca. Quando o Boca tava na outra chave, eu falei isso pro Fita. Falei, Fita, a gente vai ser campeão contra o Boca. O Fita sabe dessa história. O Fita que hoje é pelo Flura. Eu falei isso aqui pra ele. Aquela taça, lá embaixo, não sei se quando você entrou, tem uma biqueira de cigarro que parece a taça da Libertadores. Sim, sim. Eu toda hora olhava aquela biqueira lá e achava, porra, taça da Libertadores, taça da Libertadores. E agora ela? Ela é a Recopa aí. Galera, olha só. Vamos entrar aqui no assunto, voltar aqui pro assunto, né, do jogo, que é muita conquista, né, cara? A gente ganha títulos, coisa e tal. A gente fica até perdido, né? É, mas vamos... Estamos com os braços doendo, né, Ivo? Cara, concordo contigo. Mas olha só. A conquista, o título, é importantíssimo pra história do Fluminense, é importante pra novas gerações, é importante pro clube, é importante pra elevar o ego da torcida, mas não pode virar mulheta. Ah, não, de jeito nenhum. Isso que o Marcelo tá falando, eu concordo com tudo que o Marcelo tá falando. Cara, a gente idolatra certas pessoas, né, pelo trabalho que fizeram no Fluminense, eu tô falando dos jogadores, o Diniz, e até mesmo o próprio Mário, cara, mas quando tem que criticar, a gente tem que criticar. Não é uma crítica pra que você quer derrubar o cara, não é uma crítica pra que você quer ver o mal do Fluminense, pelo contrário, é uma crítica construtiva que você quer ver o bem do Fluminense, cara. É isso. A gente, acima de tudo, a gente é torcedor, cara. Eu, particularmente, prefiro estar errado e ver o Fluminense ganhar do que tá certo e ver o Fluminense perder, cara, sabe? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Exato, exato. Eu sou dessa vibe também, cara. Eu acho que é importante a gente parar, refletir e falar, cara, o Diniz é ídolo do Fluminense? Pra caramba. Eu sou fã do Diniz desde que o Diniz jogava no Fluminense, que ele jogou muito bem no Fluminense. Tu lembra dele no Fluminense, Marcelo? Cara, eu tenho a memória vaga, assim. Eu confesso que eu fiquei meio puto quando mandaram ele embora em 2019. Ele foi pro Flamengo, né? Pra São Paulo, quando ele foi pro São Paulo. Não, como técnico já, né? Ele como jogador jogou no Fluminense. Não, como jogador não lembrava. Cara, mas ele jogou bem no Fluminense. Eu sou fã do Diniz, né? Mas, cara, quando tem que ter crítica, tem que ter crítica. Foi o que a gente tava falando aqui. Cara, pra mim, ele foi o culpado pelo resultado de ontem. Assim como ele já fez alterações malucas dele, que ele deu o título pra gente. Sim. Recopa agora. Com menos um jogador em campo, ele mandou o time todo pra frente. E a gente conseguiu amassar a LDO e fazer o gol, né? Foi bem de pênalti. Cara, mas o jogo de ontem, não era o jogo de... É ontem, né? Domingo. Ontem, ontem. É. O jogo de domingo não era pra ter acontecido isso. Não era pra ele ter entrado. Tipo assim, parece que tava jogando contra um time pequeno. O Ju era a parte, que usou pra caramba o Botafogo, que é um time pequeno, mas é um clássico, cara. Entendeu? É um clássico. E, pô, mesmo que os caras estavam com o time em reserva, não era pra entrar desmerecendo o time, como entrou desmerecendo o time. Jogar sem nenhum volante, cara. Botar o Renato Augusto pra fazer uma função do que ele nunca tinha feito na vida dele. Pô, quis poupar o time. Poupou o time, botou o Marcelo, botou o Juárez. Botou o Juárez, o André. Que acabou... E agora a gente não vai ter o André, exatamente, na primeira partida. A gente entra já com desvantagem. No momento hoje, eu acho o Flamengo hoje o favorito pra passar pela gente, cara. Pelo futebol que a gente tá jogando e o regulamento que eles estão embaixo do braço. Sim, sim, sim. Entendeu? É uma soma de fatores, cara. Com a vantagem, exatamente. Entendeu? É uma soma de fatores. Eu acho muito preocupante. Eu vi um comentário aqui, do colega falando, né, pra gente ficar mais calmo que a gente vai ser tri da Libertadores. Tri Carioca campeão da Libertadores. Irmão, desejo isso. Tomara que você esteja certo, né, em relação a isso. Mas, cara, essas observações, a gente tem que fazer, né? Concorda, Marcelo? Sim, assim, como eu falei, cara, eu sou meio suspeito pra falar porque eu costumo dizer que eu sou muito otimista. eu acho que mesmo quando vai dar merda, quando tudo parece que vai dar merda, no final vai dar certo. Mas em relação ao Fluminense, assim, é uma coisa que sempre me chamou muita atenção em relação ao Diniz. Eu acho que a gente vive tempos de muito imediatismo, né, em tudo. Sim. 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 Sim.